Para a porta de rua! Encontro marcador! Vamo, Moçada! Sei que seu coração falou de mim Ele falou também que sem vida de Deus A coitada de seus amigos Não tá ajudando Sei que seu coração gritou A última moda sempre a mesma que o DJ tocou A pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e vocêceu É, sei que tá difícil E se me perguntar Quando sei tudo isso Vou fazer Por esses maus locais Sofri e chorou empacado E não te esqueci Na hora eu toquei pra ser Eu tô muito bem Encontro quando a gente olha E que se tá forte pra chorar Ligando o ar com o braço Jorando, eu vou cantar E alguém passando por mais lucrados aqui hoje Sei que seu coração lhe dou-me por mim Pode namorar ser também que eu te vejo Pra piorar era aquela que a gente cansava A saudade bateu, você jurou É o que é mais difícil E se me perguntar Vamos ser quanto isso É o que eu tenho que fazer E o que? E se tá fazendo agora Ligando a palma, chorando É o que eu tenho que fazer Chorando, querendo me amar É o que eu tenho que fazer